Eu sou o Zaratus, Lorde Demoníaco da Vingança. Quem ouça me invocar? É, acho que fui eu. Você? Isso é sério? Você tava cozinhando e invocou o Lorde do Inferno? É uma receita nova e eu não cozinho muito bem. Eu vi na TV e achei que ia ser fácil. Hum, entendi. Normalmente quem me invoca é alguma escória da humanidade à beira da morte que faz um péssimo trato comigo. Então, possuo seu corpo, dou poderes, a gente faz coisas horríveis com um monte de gente e depois eu levo a alma dessa pessoa pro inferno pra sofrer por toda a eternidade. Isso te interessa? Por acaso tem outra opção aí? Agora que você me trouxe, eu não tenho como voltar sem levar ninguém. O máximo que eu posso fazer é ficar morando aqui e de repente arrumar um trabalho no Starbucks. Vai rolar não, meu contrato de aluguel não deixa nem ter cachorro, o nego é muito chato aqui. Como é que é esse lance da alma? Você vai usar muito couro, umas correntes penduradas, vai ter uma cabeça pegando fogo, uma moto turbinada e poderes demoníacos inimagináveis que irão tornar você um dos seres mais poderosos do mundo. É, acho que é melhor não, foi mal. Por quê? Por causa da parte demoníaca? Eu te perdi aí, né? Não, não, é que eu sou vegana, não tem como usar couro, é complicado. Vem cá, você já ouviu falar em couro de jaca ou de cogumelo? Não sabia nem que tinha isso. Bom, tenta escolher pelo menos uma cor escura pra combinar com a moto demoníaca do inferno. Ah, eu não ando de moto, é muito ruim pro meio ambiente, sabe? Eu tenho patins, é mais eco-friendly. Não pode ser, e quando você tem que ir longe? Aí eu vou de ônibus, no máximo eu pego um Uber ou um 99 quando eu preciso mesmo, mas aí eu planto uma árvore pra compensar, né? Como é que vai plantar árvore enquanto tá estripando as pessoas na rua e arrancando cabeças a mordidas? Você pelo menos tem alguma arma maligna? Spray de pimenta serve? Você faz o que da vida? Eu trabalho numa ONG, panfletando, coisa e tal. Você tem inimigos, uma família destruída, alguém que você queira matar ou se vingar? Ah, sei lá, eu odeio o aquecimento global, o desperdício e quem mistura o lixo reciclável com o não reciclável. Entendi. E assim nas ruas de Megalópolos Vila, patinadora fantasma Vaca, o espírito da vingança se vinga daqueles que querem se vingar, porque na verdade esse é um sentimento que apenas te corrói por dentro e não ajuda ninguém. Vídeos novos duas vezes por semana, terças e quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado.